Alô galera do meu Brasil, Silvaldo Andrade Passanto aqui para deixar mais uma música para a gente curtir, né? Vou gravar aqui uma música de Manuel Maurício Forró no sertão Agradeço a todos mais uma vez, sempre agradecendo e pedindo Não cabe para pedir, né? Mas a minha tem que pedir mesmo, se não pedir a gente não chega lá Obrigado pelo carinho, obrigado por se inscrever no meu canal E continuem se inscrevendo, dando like e apertando o sino E vem comigo, minha joia Música 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 Música